O grande Marlos Vidal, do site Altos Segredos, super Marlos Vidal, lá de Minas Gerais, um homem que é fera, vive atrás dos segredos e dos furos de reportagem, mandou uma braba essa semana aí, afirmando que a Renault vem com tudo em busca desse público que está descobrindo um novo C3. O C3 que vem com essa pegada de hatch, com a Atitude SUV, um carro mais altinho, com as dimensões de SUV, com um porta-malas bem interessante, 315 litros, espaço interno bacana, uma proposta nova para trazer de volta a Citroën para o jogo, levar o objetivo da Citroën a chegar aos 4% de mercado. E aí o Marlos informou em sua coluna do UOL, a coluna Altos Segredos, que a Renault está preparando o Stepway, que é aquela versão aventureira do Sandero, um Stepway de entrada, um Stepway com motor 1.0, justamente para ter um preço competitivo, aí entre R$ 70 mil, e com esse motor 1.0 de 79 cavalos, com gasolina e 82 com etanol, 10 kg de torque em média, um carro de entrada, mas com aquela pegada SUV. Será que esse Renault vem mesmo para agora em outubro? Vai fazer barulho no mercado? Olha só, primo André Marinho e príncipe das Alagoas Edson Moura. Esse mercado estava tão esquecido, dos carros abaixo de R$ 80 mil, depois do C3 passa a ser bem competitivo, e agora a Renault também trazendo um modelo aí para fazer parte dessa briga do C3. Então a pergunta que eu faço para vocês dois, começando com o André, que o Sandro posicionou aqui agora, duas, duas em uma. Como é que está o C3 aí no Ceará? Como é que você está vendo a chegada do C3, primo? E o Stepway, tem mercado para esse carro no Brasil? Vamos lá, é uma briga entre as francesas aí, a Renault e a Citroën. O Citroën C3, o novo C3, foi bem recebido aqui em Fortaleza, na verdade, eu ao testar o carro gostei, para ser um carro de entrada, tem uma tela multimídia grande, o carro é confortável, um pouquinho altinho, não é um SUV, mas é um hatchzinho, com uma... quero ser SUV, podemos dizer, e a Renault estava muito parada, viu? O Sandero é um carro bom, mas as pessoas estão esquecidas do Sandero, a Renault faz tempo que não faz uma campanha grande com o Sandero, também uma promoção, hoje o Sandero é lembrado apenas para ser carro de frota, ou uma ou outra locadora compra a quantidade, então a Renault precisa movimentar, e a chegada do Stepway, o novo Stepway, que vai ser o nome Stepway, mas é um Sandero Stepway, mas é porque mudaram para Stepway, mas enfim, realmente pode dar uma agitada nesse segmento, que estava um pouco esquecido, todas as montadoras apostando nos SUVs, o SUV compacto, o SUV médio, o SUV grande, enfim, então, por conta da rentabilidade, esses modelos de entrada, acabam ficando esquecidos, e são modelos importantes, que dão volume, e podem ser também, uma porta de entrada, um primeiro degrau daquele cliente, que vai gostar daquela marca, e depois compra outro aí, ou uma picape, ou um SUV, ou um sedã, então assim, parabéns a Renault aí, que está voltando aí ao jogo, precisa acordar nesse segmento, e a Citroën também, como eu falei, me surpreendeu positivamente, já com o grupo Stellantis, o C3 aí chegou a cercar de expectativa, teve atraso no lançamento, mas chegou bem, está conseguindo atender as expectativas, a grande questão é as eleições, como tem as eleições também, tira um pouco o foco, esse público aí, de 70 a 85 mil reais, é um público muito cauteloso, e estão certos, e querem ver como é que vai se comportar o mercado, o próprio emprego, então assim, para tomar uma decisão, de fazer um financiamento a longo prazo, esse público aí, é mais cauteloso, então assim, foi bem recebido, mas a questão de volume, a gente só vai poder fazer uma análise maior, em relação ao C3, no final do ano. Boa André, Edson? Olha, eu não testei ainda o C3, eu não fui convidado para o evento presencial, e aqui em Maceió, eu ainda não tive a oportunidade de ir na loja, o gerente até me convidou, para ir conhecer pessoalmente, mas eu não conheci, em relação a vendas, ele teve um bom impacto, aqui localmente também, mas ainda não é esse boom, que se esperava com o C3, talvez, quem já foi de perto, e verificou, ficou, apesar de ter gostado do carro, da solução do carro, ficou um pouco saudoso, para quem teve um C3, do tamanho, e do espaço, do outro C3, então, de qualquer forma, como é o mesmo nome, você, de certa forma, gera uma, vamos dizer assim, uma decepção, para quem, ou já teve um C3, meu sogro, por exemplo, tem um C3, eu quero ter essa perspectiva, quando eu chegar, e ver esse novo C3, em relação, a perspectiva que eu tenho, por exemplo, do carro do meu sogro, porque é um C3, daquele com teto, panorâmico, enfim, que foi uma das versões mais legais, e mais completas, do C3, que ele teve, nesse novo momento, talvez, se eu fosse a Citroenha, até colocasse um outro nome, para não gerar essa memória, de que é outra categoria de carro, não é o tamanho e o porte, do C3 antigo, é outra proposta, apesar de eu ter achado, que a proposta ficou super legal, o carro ficou moderno, muito bonito, mas assim, de certa forma, ainda gera esse comparativo, em tamanho, em porte, em relação a Renault, lembrando que o C3, na minha opinião, pelo que veio, ficou muito mais próximo do Kwid, melhor que o Kwid, mas mais próximo do Kwid, e do Mobi, do que propriamente, do Sandero, pode ser uma boa, para você tirar, alguns, alguns clientes, aí, do C3, você vai ter um carro maior, então assim, você vai comparar, preço vai ficar mais próximo, mas você vai ter um tamanho, de um Sandero, diferente do C3, que é, é um carro de fato menor, em relação a briga aqui, não vai ter problema, porque as duas concessionárias, tanto Peugeot, como Citroën, como Renault, são do mesmo grupo, então aqui, se perder venda para outra, ninguém vai ficar triste não. É o concessionário francês, né? É, exatamente. Pois é, é uma percepção interessante, essa sua, Edson, aí, de algumas pessoas, porque justamente, o que a Citroën, não queria que o público tivesse, né? Que é, é, comparar, o que muita gente tem feito, é comparar, o C3 com o Mobi, e, e Kwid, a ideia é comparar, com Gol, com Argo, com carros, é, um pouquinho, não subcompactos, não com carros mais... Mas aí, se você for comparar com maior, você tem na própria, um próprio grupo, né, dois modelos, que são maiores, que é o Peugeot 208, que no preço de entrada, ficaram muito parecidos agora, e o Argo, que você tem versões do Argo, também nesse preço aí, então, de qualquer forma, haveria uma comparação, né? Ah, com certeza, não, mas isso é fato, é como eu digo muito aqui na resenha, e sempre nos vídeos que eu falo, abaixo de 100 mil, meus amigos, é canela, todo o cara que vai comprar esse carro aí, não importa tamanho, não importa se é hatch, se é sedã, se é SUV, se é, né? Tá possível na parcela do cliente, ele vai olhar, vai analisar, e vai ver a melhor opção. E concordo também com o que o André disse, a Renault, já tá precisando apresentar mais cartas pra briga, mais produtos pro mercado, o próprio concessionário tá sentindo falta de produtos pra poder competir, eu acho que essa sacada do Stepway, pra agora, pra já, é importante, porque só com os elétricos, e com o novo SUV, que vai chegar só em 2024, é muita pouca coisa, é muito tempo, né? Pra poder competir nesse mercado tão difícil, e, difícil que eu digo, competitivo. E as concessionárias Renault, tem forte participação, né? Eu acho que das francesas, nos últimos anos, é a que tinha mais participação no mercado, né, André? Perfeito, perfeito, a concessionária é perfeita. Como eu disse, realmente a Renault, tava muito concentrada aí, no Kwid elétrico, fez as mudanças na Duster, né? com esse novo motor, que caiu muito bem, inclusive, mas acabou que a Captur, né? Teve uma canibalização ali, às vezes o cliente opta pela Duster, né? Em relação a Captur, que é mais bonita, bem mais cara, né? Então, assim, esses carros de entrada aí, da Renault, estão um pouco esquecidos, Sandero, né? O próprio Logan, pouco se fala, né? Sedan Logan, basta a gente ver a lista de vendas, da Fena Brav, O Onix Plus tá entre aí os 5, né? Entre os 10, sempre, né? O Logan deve estar lá entre os 30, e é um bom carro, né? E é um bom carro, tem um bagageiro bom, né? É um carro legal, bacana, mas, assim, na hora da compra, o cliente não tem o recall de lembrar, porque tá faltando campanhas por parte da Renault, em relação a esse carro. Então, essa chegada aí, do Stepway, vai movimentar nesse aspecto, vai chamar o cliente para a loja, para a concessionária, que é uma concessionária de boas, pelo menos aqui em Fortaleza, todos estão com padrão já moderno, Padrão mundial. Então, assim, são amplas, e vão chamar os clientes, e eles vão lá olhar, né? Porque, assim, o Quid já vende por si só, porque é um dos mais baratos do Brasil. Então, assim, você sabe que aqui no Brasil, todos sabem que o bolso fala muito, né? Então, o Quid, o Mobi, sempre vai estar ali, né? Entre os líderes, né? Mas, assim, o Sandero, que é um preço um pouquinho mais alto, e o próprio Logan, né? Se não ficar, não tiver uma lembrança e tal, uma novidade, vai ficar no limbo. Essa que é a verdade, né? Olha a informação aqui, ó. Rapidinho, Edson. O Logan, esse mês, emplacou 395 unidades, e o Sandero, 443, tá? O C3, até sexta-feira, emplacou 606 unidades, ou seja, tá no primeiro mês ainda, né? Adequando aí, de emplacamento. E até um comentário que eu fiz aqui, nos comentários da resenha, Edson, você tem que fazer o teste drive do C3, e vê-lo de perto, porque ele, realmente, tem muita gente comparado ele com o Creed e Mob, mas ele impressiona no tamanho. Ele chega até, fica perto do C4, quando você bota um do lado do outro. Ele impressiona muito. É isso que eu ia falar. Eu não fui vê-lo pessoalmente, assim, a impressão que eu tive, por isso que eu falei, eu não fui ainda pessoalmente, mas a impressão que eu tive, de algumas pessoas que foram ver, foi exatamente esse comparativo, mas estou devendo ainda o teste drive dele. Em relação ao acabamento e aquela qualidade francesa que a gente tinha no C3 antigo, C4 Palace, aquele negócio, realmente, é uma nova proposta. Realmente, é uma nova proposta. Ele não tem aquele requinte, mas ele é um carro que chega com dimissões interessantes, com conteúdo e com preço. Com o C3 anterior lá. Com preço. Ele é muito espaçoso, é impressionante. Merece o teste mesmo. Você estava falando do ranking, repete, por favor, quantos Logans foram emplacados? Você tem esse número do Logan? Tenho, tenho. Tenho, faço. Eu estou com o ranking aqui, nacional, mas aí só tenho até a 20ª posição. O Logan está em 53, 53º no total aqui, com 395 carros emplacados. E aí você vai ver, no ranking top... E o Sandero, 443. Você tem o Voyage, Voyage, com 3.006 unidades emplacadas no Brasil até hoje. É dado a saudade de setembro. E você tem o Cronos com 2.003 unidades. O Cronos que teve uma proposta boa, no mês passado, com novas versões. A Fiat apresenta como o sedã mais barato do Brasil. Então, ele teve um posicionamento interessante. Eu acho que eu concordo com o André. Quem não se posiciona, quem não é lembrado, não vai vender, não. E olha só esse mês como... Eu tive um Logan, troquei, estou com saudade um pouquinho da mala, mas... Eu lembro disso. Eu lembro disso. E o emplacamento aqui, deixa eu ver até qual dia é. Só para eu confirmar aqui. Dia 24, sábado, né? Até sábado. Olha o interessante esse mês aqui. A gente vai falar ainda no final da resenha, mas... Mobi aqui aparece bem em terceiro. O Onix está em segundo, Estrada em primeiro, no geral. HB20 em quarto. Onix Plus em quinto, Trak em sexto, Argo em sétimo, Gol em oitavo. Últimos meses do Gol. O Incansável Gol, né? O Incansável. O Highlander, T-Cross em nono, Creta em décimo. Tá? E como eu falei, C3, 606 unidades até o dia 24. E outra coisa, eu vi muitos C3 e 208 chegando nas concessionárias essa semana. E a gente vai ter muito jipe chegando para entrega nas concessionárias, tá? Eu fui a Recife sexta, estou indo amanhã de novo e eu tenho visto muitas cegonhas com jipe, Comanda e Renegade chegando nas concessionárias. Inclusive, Fiat Toro também. Mas a fila aqui está grande. Se você for comprar agora o jipe, você só vai ter lá. Se não for uma desistência ou uma sobra, né? Porque como tem muita gente que compra, aí como demora três, quatro meses, desiste. Não tem paciência, é verdade. Aí tem aquela versão ali. Se o cliente quiser, leva na hora. Mas assim, é raro. Aliás, a Jeep virou um fenômeno no Brasil, né? Desculpa aí, interrompida. Total. Virou um fenômeno no Brasil, né? Assim, tudo que a Jeep lança é fila de espera, vende rápido, né? A força da marca, a força das concessionárias e a fábrica moderna, bem instalada aí, aqui no nosso Nordeste, fez a diferença aí para a Jeep. Verdade, verdade. Impressionante. Impressionante como virou uma marca de desejo, como se construiu uma marca forte, né? Com poucos anos, né? Poucos anos, em 2014, 2015, né? Chegada do Renegade depois do Compass. Enfim, é sucesso atrás de sucesso. Mas, precisa equalizar ainda a questão dos chips, né? De semicondutores aí, porque ela está escolhendo o que produzir, o que entregar e tem deixado lojas e vendedores também complicados, né? Porque o cara só recebe a comissão quando entrega o carro. Não adianta vender 100 carros e entregar 10, né? Então, essa ginástica aí é uma coisa interessante. É uma coisa interessante. É uma coisa interessante. É uma coisa interessante.